Aqui que eu vou chegar Minha gente, voltei Vamos fingir que eu nunca fui? Pronto, a gente finge que eu nunca saí E que tá tudo normal Se aparecer um catarro, é normal Porque ela tá resfriada, mas enfim Vocês sabem que eu sou a realidade Se eu tenho um catarro, eu vou dizer Que eu tô com um catarro mesmo, e não é Ele tá tão entupendo Menina, olha Vamos lá começar, calma, eu quero começar direito Eu quero um cabaré, calma, apaga a luz Ai, apaga a luz, cadê? Como é que eu apaga a luz? Menina, ela é bonita Até com uma luzinha, apaga a luz Posiciona vocês aqui Não sei, cadê a luz, moleque? Eu quero a luz da minha cara, assim, ó Eu quero uma luz, calma, fecha tudo Apaga a luz Vocês que eu fico louco Não tem perreco e não tem fofoca Menina, tudo cansa, viu? É o que, moleque? Vem cá Eu finalizei meu cabelo Não finalizei, assim Deixa eu explicar Eu tava amostrada Porque assim, quando eu hidrato meu cabelo Eu tô amostrada Porque eu nunca hidrato Eu não tenho um negócio da hidratação Muito fino, ela vem com shampoo Hidratação, condicionador Joguei um creme Ele tá bonito Aí fica difícil Aí quando eu vou sair Ele não tá Porque é assim, né? Mas enfim Não quero ficar nervosa Porque eu voltei Ai, minha gente Tô feliz que eu voltei Enfim, aí se eu ficar enrolando Essa é meia hora Só eu dizendo que eu voltei Todo mundo já viu que tu voltou, mulher Aí eu não sei mais gravar, não Ai, desaprendi Vocês sabem mais do que eu Aquela coisa O like O se inscrever Entender Ah, uma coisa muito importante Que eu queria dizer pra vocês Se você tá Ai, quero viçar hoje Eu não quero assistir Faz o que? Tu vai deixar o like Tu vai deixar o like Aí tu vai fazer o que? Muito fino Vai viçar Quando tu quiser realmente Uma coisa Tu volta Porque esse vídeo tá tudo Se os vizinhos começarem A gostar de chamar três caras Ai Porque eu tô gravando Assim Aqui começa o vídeo mesmo, menina Dizendo o que é O que é o vídeo de hoje É um vídeo que eu vou me arrumar Com você Vou, menina Vai ter make Não espero muita coisa não Vou fazer uma makezinha Já finalizei meu cabelo E a gente vai o que? Tirar foto muito fina Vou tirar foto pro Instagram E vou mostrar pra vocês Então o que? Deixa o like Se inscreve Vamos embora começar Menina Olha Meu tripé quebrou Minha luz quebrou Ah, eu tô com a luz, né? A luz que era a luz Da minha ringue Eu uso ela Vocês sabem que tem uma realidade Tem uma luz na cara Ai, eu venho Vamos começar Aconteceram muitas coisas, né? Ela tem muitos acontecimentos Né? Menina Eu não sei nada Me mudei Menina Me mudei Fala Oi, mulher Dá pra perceber não? Se tu não me acompanha no meu Instagram Ele tá aqui na tela Pra você que não sabe Eu virei a comentarista do Big Brother Fala Menina Ela faz o barulho dela Eu faço Eu marco rede grobo Eu marco O que mais que eu gravo Qualquer Porque eu sumi Eu sumi Porque eu tava desanimada Tava com fogo Ai um dia desse Ai eu comecei a me questionar Porque eu também Eu também faço meu barulho comigo mesma Ai eu comecei Carla, vê só Tu começou por quê? Isso aqui é meu sonho Entende? Esse é o meu sonho Deus colocou ele no meu coração Eu sempre tive esse sonho De viver isso aqui Eu sempre falei que não se trata de números Eu comecei esse canal aqui Eu tinha zero inscrito Gravava com o Samsung J5 Pro Até aí tudo bem Não, ainda quero abaixar um pouquinho Ai, tá ótimo Ai eu tinha o Samsung E eu gravava Feliz da Vida Depois de um tempo eu comecei a o quê? Cobrar uma qualidade Porque a gente quer qualidade A gente sempre quer melhorar, né? Aí tá, né? Comprei um Samsung A30S Massa também, né? Aí foi E fui roubada Já falei pra vocês Tem um vídeo aqui, né? Eu falando e tal De que eu fui assaltada Fiquei muito triste E mesmo assim Eu não me desmotivei Eu peguei o meu Samsung J5 Pro Voltei a gravar com ele Ajeitei a tela dele Voltei a gravar com ele E não parei E aí Esses dias eu parei Por motivos de quê? Que eu tava desanimada Mas eu que tenho que me animar Até porque as pessoas ao meu redor ficam Grava Eu não gravava Então assim Era uma coisa que tinha que sair de mim Não é as pessoas Tem que dizer Que tem que... É a gente que tem que acreditar Na gente mesmo, entendeu? Porque não adianta o mundo acreditar Se a gente não acredita, não é verdade? Aí eu é o quê? Já tenho uma fama Então eu tenho que ir Não é não Eu já sou respeitada Vocês tem que entender Que eu já sou respeitada Eu comecei isso aqui com o Samsung J5 Hoje em dia Deus me deu um iPhone Deus ele me deu E ele... Ai, deu nada Mas foi Ele me deu Então por que que eu vou parar? Hoje em dia eu tenho tudo Eu tenho tudo que eu preciso Pra continuar isso aqui Que eu tenho um celular que eu gosto Tenho um cenário Tenho uma beleza Eu tenho minhas maquiagens Pra eu gravar Né? Eu não tô querendo gravar maquiagem Eu tenho Então por que eu não vou gravar? Se eu já comecei isso aqui Eu vou continuar aqui Independente Aí pronto Aí eu fui E me deu essa ideia E eu tô aqui hoje Gravando esse vídeo pra vocês É isso minha gente Eu amo isso aqui E vamos embora Quero gravar Quero me amostrar Quero ser... Daqui a pouco eu vou sair Belíssima com o meu tripé por aí Pô, volta a vez Nessa semana eu tenho problema E eu tenho mesmo Quero fazer Eu vou fazer E a vida é isso aí Isso a gente tem que mostrar pra gente Que a gente pode Tudo nesse mundo Não é nem querer mostrar pra ninguém Que eu não me preocupo Em mostrar nada pra ninguém não Mas a gente tem que mostrar pra gente E hoje eu quis mostrar Hoje eu quis Eu levantei Eu falei Eu vou gravar Eu vou hidratar meu cabelo Vou arrumar meu quarto Pra eu gravar Porque eu quero mostrar pra mim Que é isso aí Olha, dá pra ver que eu tô iluminando aqui Tô amostrada hoje, sabe? Quero mais Quero exagero Quero assim mesmo E tu mulher Me conta aí a vida Como é que tá Tem a viçada, né? Tem E a gente nunca mais Não foi Nunca mais Eu abri meu cabaré Nunca mais Ah, lembrei Eu quero trazer O aprendiz do cabaré Eu quero trazer Que eu disse que eu trazei Olha Faz tempo Depois eu trago meu cabaré Com certeza vai ser o próximo vídeo E outra coisa Vocês querem vlog? Eu quero vlog Eu quero Minha gente Eu quero me amostrar Eu quero trazer vlog pra vocês É lógico Menina Por que minha cabeça Do nada Conta a minha gente Como é que tá Oxi Bora conversar Eu tô bem Estou bem Tô bonita Pintei meu cabelo Foi, menina Tô doida Eu ia trazer vídeo Aí eu falei Ah, não vou não Porque eu tava desmotivada Aí eu tentei Descolorei meu cabelo Ficou parecendo a cor do meu rabo Igualzinha Cor de nada Não ficou branco Não ficou nada Nem amarelo Nem nada Aí eu danei roxo Plantei que ia ficar roxo Botei roxo no cabelo Todo Mostrei lá no meu Instagram Cabeça toda roxa Outra coisa Comprei um skate Ela tem um skatinho Ai, tô querendo ser a mostrada De andar de skate Tô É bom pra vida da gente A gente procura hobbies Eu sempre gostei de skate Menina Eu ia pro Rodão do Pina Quem é de Recife conhece Se tu não conhecer Fica difícil, né? Eu fui uma vez sentar lá Porque do nada Uma sentada Olhando pra cara do Zona Ninguém ia entender Mas eu fui uma vez olhar Menina Três horas lá Só olhando Doida pra andar Ninguém me dava um skate Ninguém dizia Tu quer um, filha? Pra assim Ninguém dizia Eu só ficava olhando E quando eu ia pra praia Eu sempre vou pra praia Por Rodão Sempre Todo mundo me conhece Sabe? Eu sempre vou pra praia Perto do Rodão do Pina Porque eu gosto dali Ah, eu ficava olhando, né? O povo Agora eu tenho Ainda não fui lá Com o meu skate Me ia mostrar Mas quando eu for Vai ser uma ostentação Posso trazer um vlog pra vocês Que é o que vocês acham Tá iluminando Que eu quero uma Menina Calma, meu Deus Menina Olha a minha paleta O que que é essa paleta? A primeira paleta que eu tive A única, né? A primeira que eu tive E a única mesmo Colorida Tô pegando em rosa Tô botando aqui Que ela faz a make dela É porque eu tô tão bonita Que eu nem preciso muito Me esforçar Ai, é isso Cadê meu lip? Muita garota de lip Foi essa a make up Ai, como eu tô Pensei em botar um bonezinho Tem a ver? Não vai ter Ainda não vai entrar Pensei numa coisa assim Uma coisa chapéu Uma coisa assim Branco, vermelho Eu pensei Só que aí eu não sei Se eu gosto do meu cabelo Porque ele ficou assanhado, né? Eu queria uma coisa mais lambida, ó Tá vendo que ele tá cheio? Eu queria uma coisa lambida Vamos lá Vou com vocês Ai, tô muito amostrada Aí ela traz o tripé Minha gente, eu acho que é assim As pessoas têm que entender Já passou da hora De entender que eu sou famosa Tendo uma coisa assim Aí como eu vou Posicionar meu celular assim, né? Ela vai ficar uma coisa mais quadrada Vou mostrar mais ou menos Pra vocês como é que eu vou fazer, né? Aí eu vou ter que mudar A posição do celular Entendeu? Mas eu quero assim Aí eu quero mostrar o quê? Quero mostrar mais a blusa A saia só vou dizer mesmo Que tá vermelho com vermelho Aí vai ser assim Muito sol, interesse E é isso Vamos lá Posição Fazendo assim, ó Entendeu? Que eu tô querendo um mistério Um mistério assim Uma coisa básica Porque se eu tiro, véi Se eu tiro O foco vira meu cabelo E eu queria um foco boné, entendeu? Porque eu vou botar outras roupas e tal Botei Tô fazendo assim, entendeu? Que eu acho que também combina Aí tem umas que eu mostrei mais a saia Tipo Tem umas que tá assim, entendeu? Aí tem umas que eu tô mais de perto E é isso Agora eu vou o quê? Vamos embora Vou colocar meu próximo look Que eu tô querendo uma coisa preta Uma coisa preta Lá eu mostro pra vocês Já já a gente volta Eu pensei numa coisa preta Dá uma apretada Ó, dá pra gente ver aqui Tem um Aí eu pensei na viseira preta Na viseira cinza É a única que eu tenho Né? Tem uma realidade Se eu tivesse branca Eu botava a viseira branca E meu tênis branco Mas eu não tenho Aí vai ser isso aqui Eu pensei Ou seria uma coisa preta Cabeleira cinza Ou uma coisa cinza com cinza Ó, seria cinza Com cinza Mas eu prefiro assim Porque fica uma cinturinha Já vai aparecer no meu cenário Cheguei, né? Eu pensei aqui Uma coisa mais só Deixa eu ver mais pra cá Eu quero um sol na minha cara Tá vendo? Ó, eu gosto daqui Eu vou botar a minha viseira O rolê é a viseira, né? A gente vê O que vocês acharam Vou pensar em alguma coisa E já já eu digo pra vocês O que eu pensei Deixa eu virar vocês Já pensei aqui, ó Desse lado Porque quando eu viro aqui Pega um pouco isso aqui, entendeu? Aí já fica de perna Quer ver? Aqui E aqui, ó Aqui fica muito Sabe? O cenário, ele é tudo Ó O cenário muda a foto, não é? Melhor aqui Então eu vou ver uma pose E já já eu volto Eu tô esperando o sol Ele vai aparecer A gente vê Olha A gente vê que tem ali Alguma coisa Tô esperando aparecer Pensei de uma coisa assim E assim Porque quando fica assim O sol A sombra fica no meu rosto Tá assim Vem o sol Aí eu pensei numa mão Foi isso que eu pensei Aí eu tô tirando várias E o cenário foi esse mesmo Verde Porque como eu tô todo de preto, né? Fica legal E aí do nada, meu Tem uma metralha aqui Eu desci um pouquinho Mostrei um pouco A cintura Mostrei uma metralha Entende? E esse Olha, eu faço assim Vou botar outro look E vou voltar Ih, os carros passam E para e ficam Meu menino É um tripé, menino Ah, bojo Coloquei uma camisa Aí tá o mesmo short E o meu tênis branco Tá vendo? Aí o que acontece? O problema agora é a proposta Eu tenho que ver Qual a proposta de foto Que eu quero E eu tô pensando Em uma coisa sentada Que eu não tô com boné, né? Que eu não quero Targar por outro boné Do nada Tem uma rua aqui, ó Tem a rua ali Tem a rua ali Posso ver, né? Do nada Uma sentada na pista Não, mula Gosto daqui Não, ainda não gosto Eu tô querendo uma coisa agachada Peraí Tô acolcorada Porque eu pensei o quê? Um fusca Tem um fusca Tem um agachamento Pensei nisso aqui Porque é assim, gente Deixa eu vir aqui Tudo é a proposta da foto Eu tô com o look assim Se eu tirar aqui, ó Vê Fica uma coisa meio assim E se eu boto um fusca Fica uma coisa Um fusca Tem um diferencial Gostei O que vocês acharam? Me fala Minha gente Pensei em muitas coisas Deixa eu mostrar pra vocês Aí tô muito fotógrafo Pensei assim Eu agachei, agachei E também tirei assim, ó Vê só Foto normal Foto assim Todo mundo tira Entendeu? Isso aí a gente tem que amostrar Tem que se amostrar mesmo Tirar numa planta Num fusca Vê Se eu botar um preto e branco Botar esse preto e branco Já fica diferente É nesse cenário na rua Que eu vou finalizar o vídeo pra vocês Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu amei Aí eu amei me amostrar Vou me amostrar no Instagram Tô me amostrando no YouTube E eu espero muito Que vocês tenham gostado Sério, de verdade Inclusive vai tá aqui agora O resultado pra vocês verem Essa daí é a minha primeira foto Com o lookzinho vermelho Ficou assim Essa daí são as minhas preferidas Essa daí agora Que vocês estão vendo É a minha segunda Foi o preto Então achei ela básica Mas ao mesmo tempo eu gostei Essa daí, filha Essa daí é a melhor de todas Eu amei Eu amei o fusca Adorei, menina As fotos vão dar todas Lá no meu Instagram Então se você quer ver De pertinho Quer me dar o biscoito Vai lá no meu Instagram Me segue lá no meu Instagram Que eu vou mostrar pra vocês As fotos lá Como é que eu vou finalizar o vídeo Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau